E aí pessoal, tudo tranquilo? Bom, tenho novidades aqui para vocês, um vídeo direto, direto e reto. Vocês sabem que eu vendo as da Alknight, elas custam 300 e tantos, e eu tenho aqui também as lâmpadas com chip, o mesmo chip K5C, que custam 200 e pouco, tranquilo? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa daqui, então, é o mesmo chip K5C, tranquilo? Aqui então o soquete H11 do farol baixo, vou testar para vocês. Desculpa, aqui o H11 e aqui o HB3 do farol alto, vou testar para vocês, estou com o aparelho de luxímetro, eu estou aqui com as lâmpadas originais, pena que eu não liguei o flash aqui, não vai aparecer, mas eu estou com as lâmpadas originais Philips que vieram no Toyota Yaris aqui, eu vou ligar para vocês verem aqui. Lá, tem até um gato lá. Lâmpada original, olha só, o farol alto, eu vou fazer o teste aqui, eu vou encostar essa porta aqui e vamos fazer o teste com o aparelho de luxímetro. Encostei a porta, vamos fazer o teste, aqui farol com projetor, original de fábrica dele, bora lá então, olha o teste aqui. Vamos fazer o lado do motorista mesmo, aqui está dando 1.900, aqui está mais perto o carro, está a menos de 2 metros. 2.000, já entrou na escala vezes 10, 2.000 aqui acho que é o pico máximo, 3.000 e pouco. 3.000 e, vocês viram ali, 3.160, né? 3.160, o farol baixo, vamos dar a luz alta, vamos lá, a luz alta ligada, 3.100 e poucos, né? Aqui está dando 9.200, vamos ver aqui. 9.000, né? 3.100 para 9.000, agora nós vamos instalar aqui as lâmpadas com o chip K5C, lembrando que o link está embaixo na descrição do vídeo, é o melhor custo-benefício, vocês vão se surpreender com o valor, tranquilo. Vamos lá então, está aqui então elas, olha a construção delas. Eu não liguei o flash para justamente pegar, olha, também dois tubos para dissipação de calor. Essa aqui é o HB4 do farol alto, tem o cooler nela, bem direitinho. Como eu disse, a DownKnight, 300 e tantos, essa daqui é 200 e poucos. Ou seja, quem quer iluminação boa, tem essas duas opções. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, para vocês comprarem aqui no Mercado Livre, tanto dessa daqui como da DownKnight também. Bora lá então, vamos instalar aqui, vamos ver quanto que vai dar na parede do lucro címetro. Deu 3.100 e 9.000, né? Então estão aí pessoal, devidamente instalado. Está aqui ela, K5C. Instaladinho, bem direitinho. Pena que eu estou sem flash aqui, mas beleza, está ali, está aqui. E ali está ela, instaladinha, bem direitinho. Está aqui. Bora lá então, vou ligar aqui o aparelho de lucro címetro. E vamos ligar primeiro o farol baixo. Ó, farol baixo ligado. Vamos fazer o teste aqui. Vocês viram que tinha dado 3.100 original, né? Ó, já entrou na escala vezes 10, ó. 12. 12.000. 13.000 na escala vezes 10. Vocês viram, de 3 para 3.000. Isso é iluminação. Isso aqui é o que tem de melhor no mercado. Aqui é um teste real. Teste de verdade. Não é aqueles vídeos frufruzinhos. Bora lá então, vamos ligar agora o farol alto, ó. Tinha dado quanto? Tinha dado 9, né? Vamos ver quanto que vai dar o farol alto agora. Meu Deus, está muito forte a luz aqui. Na escala vezes 100, pessoal, olha ali. Está dando 44.000, 45.000, 40.50. Aqui, né? Foi o pico, ó. 50.000 deu aqui, ó. Tinha dado 9, né? Para 50. Quanto que é isso de ganho? Isso é 500%. 550%. Que loucura. É isso que eu estou dizendo. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Teste real, olha aí, ó. Mão suja. Na hora de trocar, tudo para ter acesso. É o que tem de melhor. Nossa Senhora, que iluminação. Vamos abrir aqui o portão aqui, vamos ver. Para vocês verem lá na rua. Até o gato está ali ainda. Olha só a iluminação, meu Deus. Nem o gato não aguenta com os olhos abertos. É muita força. Pessoal, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês não têm noção do que é essa iluminação. Olha ali. Olha lá. Vocês lembram? Era uma velinha. Que força. Olha isso. Top. Top mesmo. Olha só isso. É, pessoal. É o que tem de melhor com ótimo custo-benefício. Isso eu alego para vocês. Vale a pena. Lembrando, para essa linha aqui, H1, H7, desculpa, H1, H4, H7, H8, que H8, H9 e H1 são iguais. HB3, HB4, geralmente farol alto e farol baixo. Vou ter o soquete H27, que é de milha, de alguns carros em especial. Alguns carros utilizam H27, então vai ser o H27 mais forte que tem no mercado. E eu também vou ter o soquete H13, que alguns veículos utilizam o soquete H13. E estou estudando com a fabricante para ter talvez o H15. Olha o gato se coçando ali. É muita luz, né? Muita luz mesmo. Detalhe, preço ótimo. Por quê? Direto com o fabricante. Aqui é o que tem de melhor. Pessoal, vale a pena. Vamos dar uma volta agora. Eu vou dar uma volta com o carro aqui e vocês vão ver o que é essa iluminação espetacular aqui. Tranquilo? Então tá, né, gurizada? Vamos ligar. Olha só isso. Vamos engatar a marcha aqui. Vamos ver se o gato, né, não vai ficar na frente ali. Olha lá. Meu Deus do céu. É muita força. Vamos saindo aqui para não... Esses gatos não saem da frente, né? Isso é uma tentada. Ó, tem mais um lá. Olha isso, ó. Vamos dar a luz alta lá. Olha lá. Meu Deus do céu. Que luz, né? Top. Vamos dar uma volta aqui para vocês verem o que é a qualidade da iluminação. Saindo aqui, olha lá, ó. Paredão de luz, ó. Que loucura. Top. Vale a pena mesmo. Muito top mesmo. Iluminação fenomenal. Tem linha de corte também. Acompanha a linha de corte original do carro. Olha lá, ó. Que loucura, que loucura. Eu vou pegar agora um asfalto novo, tá? Um asfalto que tem... Não tem 10 dias. Um asfalto pretinho. Vamos lá. Para vocês verem. Que luz violenta. Vale a pena, pessoal. Por 200 e um pouquinho, vale a pena. Link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nossa, estou enxergando tudo, ó. Tudo mesmo. É aqui, ó. Vou pegar a esquerda. E aí vocês vão ver o que que... O que que é a iluminação. Essa aqui, ó. Asfalto novinho, pretinho, ó. Dá uma luz alta. Depois de anos, 30 anos, botar asfalto aqui. Olha só no asfalto preto, que geralmente é o que mais barra, né? A luz. Aparece tudo. Vamos pegar um trecho de paralepípedo? Vamos lá, então. Olha lá o cara com a luzinha amarelinha. Não ilumina nada. Luz alta de novo. Foi. Cara, enxerga tudo. Pessoal, depois... O pessoal que compra as minhas lâmpadas, depois que eles... Começam a usar elas, eles só querem andar de noite. É sério mesmo. Olha só a iluminação, hein. Desculpa o barulhinho, tem um... Tem um... Um estojinho aqui de... De fone de ouvido que está fazendo barulhinho aqui no porta-trecos aqui. Olha a luz alta lá, ó. Olha lá. Que espetáculo. Estou vendo lá dentro da casa da pessoa, né? Vale a pena. 35 mil lumens. Compatível com 99% dos carros, tá? Compatível com 99% dos carros. Eu nem cheguei a cadastrar direito, tá? Os lotes, porque eu tive que fazer fotos e sessões de fotos para o anúncio. Vídeos aqui para o YouTube. E eu não cheguei nem a cadastrar direito. Eu coloquei aqui na região para ver se o pessoal aprovava, né? Coloquei aqui na região. No Facebook aqui da região Marketplace. Do Facebook da região de Porto Alegre. E o pessoal... Ó, o pessoal jogando bola aqui na finaleira da noite. Agora 8 da noite aqui, ó. Gurizada jogando bola. A gente sempre anda devagarinho, né? Que tem criança. Ó, tem até um cachorro ali, bem loido. E aí... Ó, o cachorro. O cachorro rodando aqui na frente. E aí eu já vendi. Praticamente o primeiro lote. Eu vendi tudo. Assim, ó. Rapidinho. O pessoal comprou, aprovou, mandou vídeo. Agradecimento. E tudo mais. Olha só. A rua bem esburacada, ó. Tranquilo. O próximo vídeo eu quero fazer com milha também, tá? Eu só estou aqui com o farol baixo. O milha está a lâmpada original ainda. Ó, vamos dar luz alta ali. Meu Deus do céu. Vamos voltar então aqui pra... Pra ruazinha. Tem um pessoal sentado ali. Tomando um chimarrãozinho, né? Final da noite aqui, curtindo. Começou a esquentar de novo, né? Saímos do... Ó, desliguei. Porque tá vindo uma moto lá, né? Desliguei o farol alto. Vou esperar ela passar. Vai dar pra ver as árvores lá no fundo, ó. Ó lá. Ó as vacas ali, ó. Vocês estão vendo? Ali ó as vacas, ó. Top. Vamos ver se tem mais alguma vaca aqui, não. Elas estão reunidas ali no canto. Top, top demais. Pessoal, link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vale a pena. É o que tem de melhor no mundo, tá? Ficar assim, devagarinho. Só pra vocês curtirem aqui, ó. O andar. O preciar da... Da iluminação. Ó, as luzes amarelas na rua, ó. Lá da luz alta. Vale muito a pena. Se colocar a farol baixo em milha, então, com certeza, mais um espetáculo. Vale muito a pena. Ó, o pessoal não tá dando luz alta, ó, entendeu? Tá tudo bem tranquilo, tá regulado. Acertando o ponto, né, de regulagem do farol. Claro, esse aqui, Stoyoteares, tem aqui a rodinha também. Tem a rodinha aqui dentro com o motorzinho elétrico pra tu regular a altura, né? De acordo com o peso que tu carrega no carro. Mas acertando a altura lá no farol, tem alguns são chave Phillips, alguns são chave Allen. Tô acertando, ninguém vai te dar luz alta. Bem tranquilo. Então tá, pessoal. Curte, compartilha, comenta, inscreve no canal. E não deixe de compartilhar nas redes sociais. Valeu. Link embaixo na descrição do vídeo, dessas lâmpadas aqui, pra vocês verem o que que tem, o que que é de melhor. Vale a pena. É segurança, tá? São lâmpadas branco, brancas, totalmente brancas. Não são lâmpadas puxando pro azul, tá? Elas são lâmpadas totalmente brancas. Branco puro, 6.000K. Valeu, aquele abração. Tchau.